Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Aqui quem fala é o Luiz Araque. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu tô aqui com quem? Com ela. Oi gente, eu sou a Bá, tudo bom com vocês? Pra variar, né? Porque quase sempre eu tô com ela mesmo. Pra variar, a gente tá aqui sempre junto, apresentando a nossa vez. Pra quem não conhece a gente, muito prazer, nós estamos morando agora em Portugal, nós já moramos no Japão, tem vídeos aí do Japão, do Brasil e agora aqui em Portugal, então tem muita coisa pra você maratonar. Então eu já convido você a se inscrever. Exato, se inscreva, dê seu like nesse vídeo, porque a gente coloca muito esforço aqui no YouTube, seria muito legal pra gente receber esse feedback de vocês. A gente tá se esforçando bastante, né? Sim, muito, a gente tá fazendo muito vídeo, a gente já fez muito vídeo, então depois que terminar esse daqui, se você quiser assistir mais vídeos, entra no canal, se inscreve e maratona a gente, porque tá muito legal. E hoje a gente tá voltando com um quadro que inaugurou esse canal. Foi o nosso primeiro quadro aqui no canal. Foi, foi o primeiro vídeo, o primeiro quadro, a primeira ideia, foi daqui que saiu o canal, porque a gente sempre ficava trocando ideia, tomando cerveja e tal, e a gente tomou a decisão de gravar. Sim, simplesmente botar a câmera pra gravar e é isso aí que saiu pra vocês. E a gente decidiu voltar agora com a temporada Papo Combreja em Portugal. Então o tema vai ser sobre Portugal, sobre o voluntariado pela World Packers e tudo mais. Então se já te interessa, bora pro vídeo. Tem um pouquinho de fazer isso, né? Fazia, né? A cerveja de Portugal é boa, gente. Nossa, velho, eu ia realmente perguntar isso pra você. A primeira pergunta é essa. A cerveja de Portugal é boa? É do seu agrado? E a cerveja aqui é a única que a gente tomou até agora, né? Eu gostei bastante. É, super boc. Na verdade, essa aqui tá escrito amigo a amigo, mas... A cerveja é super boc. Amigo a amigo, nem precisa de falar. Gostei muito. Exato, muito bom. Não combina um dia destes. O meu. Ah, que legal. É diferente. É, e tipo, não combina um dia destes, é um pique, um vamos marcar. Vamos marcar, é. Adorei o vamos marcar, a versão Portugal. Adorei, verdade. Mas é isso, então a cerveja é boa. A cerveja é boa. Achei ela barata. A de garrafinha, ela é mais ou menos no mercado 1, 1,13, assim. Sim. E a de latinha a gente pagou super barato, né? Quanto que foi aquele dia que a gente pagou, 49? Foi menos de 60 cêntimos. Foi muito barato, gente. Muito barato a cerveja aqui. Gostei também. É, comparado ao custo de vida, se você for parar pra pensar. Mas na hora da conversão, acho que é pique em cerveja do Brasil. Dá a mesma coisa na conversão, mas vamos pensar no custo de vida por aqui. Então é uma coisa que me surpreendeu positivamente, porque somos amantes de cerveja, né? Sim, pra gente é muito bom, viu? Poder experimentar várias. E já que falei desse tema dinheiro, tá valendo a pena vir pra Portugal? Estamos gastando muito dinheiro, mais do que a gente imaginava. O voluntariado de fato tá ajudando a gente. O que você tem pra falar pra rapaziada? Então, a gente já tinha feito vários cálculos, 300 mil cálculos antes de vir pra cá, porque a gente é a galera do cálculo. E a gente já tinha se preparado pra muita coisa, pra vários cenários e várias coisas que podiam acontecer nesse meio termo. É. Só que, eu acho que a gente tá conseguindo gastar menos do que a gente imaginou que fosse gastar. Sim, com comida, bebida, essas partes assim, eu acho que a gente tá economizando bem. Sim, eu também acho. O problema, na minha concepção, o problema tem sido o arrendamento. Sim. Porque quando a gente se planejou há 3, 4 meses atrás, a gente estipulou um teto de pagamento pra T2, o que a gente vai pagar hoje num T0. Exato, os preços aumentaram muito desde quando a gente se planejou pra cá. Com base de vídeos de 6, 8 meses atrás, a gente estipulou uns valores. E a gente falou, meu, até tal valor dá pra pagar num T0, num T1, num T2, então chegamos aqui e a realidade é outra. Da mesma forma que vídeos de compras no supermercado de meses atrás, já tá desutilizado. É pique Brasil mesmo. É, tipo assim, a inflação ela tá no mundo todo, então os preços tão subindo no mundo todo e mudando toda hora. É, tem um vídeo no nosso canal que é comparando o preço de supermercado Brasil e Japão. Isso. Se você pegar pra assistir esse vídeo hoje, se você tá no Japão, você vai ver que os valores já mudaram. Se você tá no Brasil, você vai ver que também já mudaram. Infelizmente, tá acontecendo. É no mundo, tá ligado? É, tipo assim, não tem o que fazer. Então a gente tá tendo que seguir, assim, com o que tá acontecendo, tendo que ir com o ritmo. A gente vai acabar gastando com o aluguel mais do que a gente imaginou que fosse gastar, isso daí é um ponto negativo. Mas em compensação com o supermercado, a gente imaginou que a gente ia gastar mais e tá gastando até que menos. Aham, é, a gente conseguiu estipular, assim, um valor diário de compra, né, do que a gente podia pegar e tudo mais, e até que a gente tá gastando menos do que esse valor que a gente imaginou. Mas aí entra o fator hostel nas ideias. Sim, então, a gente já queria fazer esse tipo de intercâmbio, que é um intercâmbio voluntário. A gente já tinha visto vários vídeos, várias pessoas que fizeram, e a gente achou que era um negócio que era bem a nossa cara fazer. E só se comprovou, né? E só se comprovou que realmente isso daqui era pra gente. Então a gente uniu o útil ao agradável, que era o quê? A gente já ia vir pro Portugal. E a gente não queria gastar tanto com a Airbnb e tal. E a gente não queria gastar tanto com a acomodação. Mas além do não gastar com a acomodação, seria muito legal pra gente ter uma experiência diferente aqui. Não, óbvio, óbvio. Assim, é que eu falei a parte que a gente tava falando de dinheiro, a gente não queria gastar com a acomodação. Então impactou, sim, na decisão. Pegar e partir pra busca do intercâmbio voluntário. Mas a experiência, o que te traz, assim, tanto que a gente escolheu não procurar serviço por agora, pra fora e tal. Porque a gente quer aproveitar cada segundo da experiência que um voluntariado pode proporcionar pra gente, né? Não, é isso mesmo. Porque, assim, a gente trabalha hoje cinco horas por dia, cinco dias da semana, então a gente tem dois dias de folga por aqui. E a gente vai às tarefas que o hostel precisa que sejam feitas. Então é organizar a cozinha, limpar, fornecer café da manhã. Tudo. Lava roupa, passar roupa, organizar quarto, limpar e tudo mais. Tudo que é o básico pra um hotel, um hostel, uma acomodação funcionar, é o que a gente faz hoje por cinco horas do dia. Pra gente, tá sendo muito legal participar desse trabalho voluntário que a gente tá fazendo aqui, porque, além de tudo, a gente tá conhecendo muita gente diferente aqui. Sim, sim. E isso é algo que a gente já tava buscando no intercâmbio voluntário. Então, assim, a gente só tá ganhando aqui, na verdade. A parte que a gente mais gosta de viagem é se relacionar com outras pessoas, de ouvir outras histórias, dessa troca de energia, sabe? E a gente tá conseguindo ter tudo isso aqui. Então a gente já conviveu com pessoas de diversas nacionalidades, seja ela voluntária ou hóspede. É, é legal que você pode conversar com todo mundo, porque como é um hostel, ele é mais informal, então todo mundo interage. Então é legal, às vezes você tá jantando, aí chega alguém novo e conversa com você e aí o pessoal aqui adora conversar também, né? Sim, sim, a galera bate o maior papo. Então, assim, desde essa parte, vamos entrar nesse ponto aí, né? Essa parte de conhecer essas pessoas tem sido muito legal, porque também, aí vamos falar só dos funcionários portugueses, né? Uma coisa que a gente ouviu muito é que ia ser difícil arrumar serviços em certas profissões aqui no começo, porque eles julgam que a gente não entende o português de Portugal. E a gente tá trabalhando com uma portuguesa que fala rápido pra caramba. E ela fala desinvestada e a gente tá forçando o ouvido a aprender e a entender e fazer ser entendido também, né? E a gente pergunta pra ela, ó, isso aqui eu posso falar, isso aqui eu não posso. Isso. Isso aqui, aqui em Portugal, é, tipo... É legal ou não é, tipo, você falar se a pessoa vai se sentir ofendida ou não. Exatamente. É legal a gente aprender isso aí também, porque querendo ou não, apesar de ser a mesma língua, também não é, né? É, e por mais que, ah, mas vocês não tão procurando trampo pra ganhar dinheiro e tal, então, tipo, por mais que vocês estejam economizando, vocês ainda tão gastando. Sim, mas olha só essa bagagem que a gente tá aprendendo, tá ligado? Assim, sei lá, barra. Mas que, tipo assim, nenhum dinheiro vai pagar pra gente e tá sendo muito legal pra gente sim, sim, o que eles acham certo, o que eles acham errado. Meu, tá muito legal isso, tá ligado? Isso aí tá bem legal da gente aprender, porque assim, a gente tá se preparando, na verdade. Então a gente tá fazendo, talvez, um intensivo aqui. A gente tá fazendo, de fato, o que é o intercâmbio, né? Exatamente, o que é o intercâmbio. Você fazer essa troca de experiência e de cultura e de vivência que você tem. Então essa parte tá muito legal, tá fazendo com que a gente também economize uma grana boa. Também, sim, útil, agradável, né? Lógico. E a gente tá fazendo as coisas com muita calma e tá bem legal essa experiência. Eu indico pra todas as pessoas uma experiência do voluntariado. Óbvio que eu só vou poder falar daqui. É, o único que a gente fez até hoje, é. Mas eu acredito que você vai encontrar vários lugares, porque tanto a WorkPackers, uma WorkAway, são plataformas que têm um seguro também, que pode te cobrir caso não seja aquilo que você esperava. É, então eles dão um suporte também. Você não simplesmente vem e fica jogado por aqui, né? Sim. E agora que eu falo de pessoas e relação e tal, 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 eu lembrei da quem tava falando da comida. Uma das coisas que fizeram a gente economizar também foi um grupo que chegou de franceses e a Bárbara tá comentando isso no Instagram dela. E eles tão comendo assim, tipo, e sobra muita comida. É, eles pediram, na verdade, um serviço de um restaurante pra jantar todos os dias que eles tão aqui. Só que, assim, é muita comida. Aqui, a gente até estranhou depois que veio do Japão, né? Aqui é muita fartura que vem. Que nem, tipo, Brasil. Que nem Brasil. E aí vem muita comida e eles não dão conta de comer essa comida. Então, o pobre voluntariado aqui tá comendo a comida. Faz dois dias que a gente não gasta dinheiro com o supermercado. É, foi isso mesmo. Faz dois dias que a gente, então, isso, ó, ajuda. Porque a gente estipulou um valor por dia pra gastar. Faz dois dias que a gente gastou zero. Top. Top. Mas tá sendo muito legal também participar de tudo isso daí. Participar, de interagir com as pessoas e tal. E andar por aí e ver com as coisas com mais calma também. Sim, então, assim, a parte boa da gente tá fazendo essas cinco horas de trabalho todo dia é que a gente escolheu não procurar serviço nesse tempo que a gente tá aqui porque a gente já trabalha cinco horas por dia. E aí, se a gente fosse trabalhar num outro serviço, ia ficar muito puxado. E a gente ia ficar numa rotina que a gente nem ia conseguir aproveitar nada. Nem o tempo de trabalho aqui a gente ia aproveitar, praticamente. Então, a gente resolveu focar em trabalhar apenas aqui. A gente só vai trabalhar aqui, por enquanto. E o restante do tempo do dia que a gente tem... Que também não é um serviço leve, gente. Não, não é nada muito fácil, assim. Mano, é trampo, mas só que, assim... É bem legal porque você dá o gás, mas todo mundo entende que cada um tem seu tempo. E a senhora portuguesa também, ela ajuda a gente. Ela instrui a gente do jeito certo a se fazer. Porque, querendo ou não... Ah, sei lá. A Bárbara passa roupa e dobra de um jeito e eu de outro. É, então... Só que aqui não é do meu jeito, do jeito da Bárbara. Tem que ser do jeito do rosto. Isso. Porque os voluntários vão, mas o rosto não fica. Então, as regras têm que ser mantidas, tá ligado? É, exatamente. Então, a gente aprende isso também com a forma que os portugueses levam isso aí também, né? Já deu pra perceber que a experiência Worldpackers como voluntariado vale muito a pena. Você vai conseguir ter uma vivência... Uma ótica totalmente diferente do seu início em Portugal, que nem a gente tá tendo, tipo... Do que das pessoas que fazem outros caminhos. Cada um trilha a sua história, sabe? É, cada um vive do jeito que acha que deve viver e tudo mais. Isso daí é normal. E também tem, ó, que são os arredamentos. Muitas pessoas falam, ah, se vocês forem pro interior e tal, foi uma escolha nossa, né? Foi uma escolha nossa. E a gente se preparou pra arcar com essas escolhas que a gente fez. Então, por mais que N pessoas podem falar isso, isso daí é uma decisão nossa e cada um deve respeitar a decisão do outro. Esperamos até o próximo mês estar no nosso apartamento e com um serviço cada um. Sim, verdade. Pra dar sequência na documentação, em tudo que a gente precisa. E também porque a gente não é rico, a gente não tem dinheiro pra ficar assim, trampar na Europa. Ainda mais na Europa, entendeu? Entendeu? Então a gente vai correr atrás de trampo, sim, em breve. Mas enquanto isso, a gente tá aproveitando essas ideias que nem a gente já falou no vídeo sobre o primeiro dia que a gente tava fazendo voluntariado e tudo mais. Sim, eu vi um post hoje, de manhã, se não me engano, falando sobre slow living, que é uma das coisas que tá impregnada junto com o minimalismo, né? E aí, esse slow living, ele fala que não é sobre você viver devagar, mas é sobre você viver e dar o devido tempo a cada coisa que você tem que fazer. E acho que é exatamente isso que a gente tá fazendo agora. É o bagulho que eu tô falando, tipo, nos stories. Parece que é repetitivo, mas é aproveitar e valorizar cada parte do processo. É, sei lá, a gente precisa arranjar um aluguel, por um exemplo, que é o top 1 da nossa lista, que é o que a gente precisa fazer. E a gente tá aqui até o final desse mês, então a gente tem até o final desse mês pra poder arranjar isso. Então tá bem, é uma tarefa urgente, querendo ou não. Sim, sim. Agora, outras tarefas de, sei lá, eu preciso organizar o meu celular, as fotos do meu celular. Tá bom, é uma tarefa que você pode, você não precisa fazer agora. Você pode, não precisa de uma urgência tão grande, sabe? A gente tem que aplicar uma manifestação de interesse. Isso. Tá, você tem três meses pra aplicar. Você não precisa aplicar ela na sua primeira semana de Portugal, entendeu? Uhum. Tipo, aproveita, calma, chega, respira, conhece, vê o que você tá fazendo, onde você tá, o que tá acontecendo. Calma, você tem 90 dias pra fazer isso, não 7. Uhum. Entendeu? Eu acho que a ideia que a gente tá levando hoje aqui é isso. A gente chegou, fizemos documento? Fizemos. Fizemos dois documentos na nossa primeira semana. Chegamos aqui, tamo trabalhando, tamo vivendo, tamo vendo arrendamento? Tamo. Mas a gente tá fazendo tudo com calma, no tempo certo. Mas eu acho que a gente aprendeu muito isso também com as cabeçadas que a gente deu no Japão. De querer fazer tudo atropelado, resolver tudo. Fazer as coisas atropeladas nunca da sorte. Ah, não tá bom aqui, vamos sair então, que não sei o que. Tipo, agir muito na emoção. Aprendeu muito com isso aí. E é o bagulho que eu falo sempre. Tipo, mano, confia e multiplica, sabe? Confia e multiplica. Tipo, mano, confia no seu plano. Confia na sua intuição. Confia nas suas ideias, sabe? Se você tem uma ideia, se você tem um objetivo, assim, que nem a gente traçou que a gente ia vir pra cá e que o bagulho ia dar certo. A gente tá acreditando. E a gente tá fazendo. Tá saindo. A gente tá fazendo. A gente não pode atropelar mais nada. É. Então, qual que é a fita? A gente tá confiando no nosso plano e vai multiplicar. A gente tá confiando no nosso plano e a gente vai multiplicar. O multiplicar é o quê? Fazer dar certo. E o fazer dar certo, quando dá certo, faz estourar boa. É quando as peças se encaixam, é isso. Entendeu? O multiplicar é isso. Mano, tá dando certo pra mim? Eu tô compartilhando isso com você. Vai dar certo com você. Você vai passar pro outro. E multiplica uma rede de pessoas que vão fazendo os bagulhos dando certo e levando a vida de uma forma bem legal, como sonham, como querem, tá ligado? Sim, exato. Eu acho que é exatamente isso que a gente tem pra passar também. Aproveitar os processos. Aproveitar a situação que você tá. Parece que a gente tá de férias aqui, mas a gente não tá, entendeu? A gente tá fazendo muita coisa. Só que não adianta nada a gente atropelar, porque a gente vai se arrepender depois. Mas a gente vai deixar de aproveitar muita coisa que a gente poderia aproveitar. A gente já conseguiu fazer conexão com gente de vários lugares do mundo aqui. E assim, a gente tá uma semana aqui. Exatamente. Então tá sendo muito legal isso. E se a gente estivesse atropelando o serviço com o aluguel e com isso daqui tudo junto, a gente não tinha aproveitado nem metade disso daqui que já aconteceu. Exatamente. Então é isso. Fica aí a palavra sábia do dia. Venham preparados pra qualquer coisa. Acredite em você. Tenha calma pra cada processo. Valorize ele. Aprenda com os erros. E é isso. E é isso, gente. E compartilha a vida, porque é da hora. É a questão do rosto também, né? Compartilhar. Compartilhar, gente. Compartilha a vida, velho. É muito legal isso. Acho que agora sim. Acho que agora podemos finalizar o nosso vídeo. Vamos finalizar o nosso vídeo aqui. Espero que tenham gostado desse formato diferente pra quem não tá acostumado com o canal já. Pra você que é novo, chegou recentemente ao canal, ou que você acabou de cair de paraquedas, seja bem-vindo. Espero que tenham gostado desse vídeo. Tem mais um monte pra você maratonar por aqui. E é isso, rapaziada. É isso, gente. Quem não se inscreveu, já se inscreve aqui, porque esse vídeo ficou muito legal. Uma modéstia à parte. Deixa o seu like, seu comentário. Já ativa o sininho pra ajudar muita gente. E pra ajudar você, porque vai vir muito conteúdo aqui ainda. Porque você vai receber notificação, então tudo que tá acontecendo, você vai... Putz, isso é o vídeo novo deles. Do que eles estão falando. Putz, isso aqui vai me interessar e tudo mais. Segue a gente nas redes sociais. A gente tá mostrando o que tá acontecendo em tempo real. A Bárbara ainda tá passando umas dicas do que a gente tá vivendo. Ela tá conseguindo fazer escrito, sabe? Pra... Pra ficar mais fácil também de você se organizar. Que a gente sabe quando é fácil. Porque a gente sabe que a gente fica escutando, escutando e tem que anotar, pausar e tal. Às vezes, ali, você só tira um print e já deixa salvo pra você também. Ela já tá estruturando isso de uma forma bem legal também. Vale a pena dar uma conferida. E até o próximo vídeo, rapaziada. Até o próximo vídeo, gente. Tchau! Tchau!